A musiquinha aqui ficou bem legal. Olha lá, aqui é interessante, é um build-up para a revelação, porque só tem mérito que ela conseguir fazer, alguém conseguir destruir, depois que eles exaltam que seria algo praticamente impossível, porque a maga mais poderosa do planeta basicamente fez essa coisa. Olha a música, nossa, a música ajuda pra caramba, eu tô falando. Olha lá, a divulgação é legal, é tudo impossível e tal. Olha a música se levando só. Cara, encaixou certinho, a música foi legal pra caramba essa cena. Então, bem construída a cena. Ficou mostrando ele toda hora falando, então engrandecendo que seria completamente impossível esse feito e tal. A maga mais poderosa fez esse negócio, quem poderia quebrar? E a Prima vai lá e quebra como se não fosse nada ainda. Agora estão interessados nela. Bem legal, muito bem dirigida a cena. Legal que a luta contra outros magos não teve nada demais, mas aí o grande clímax, por assim dizer, desse arco, no caso desse combate aí desse teste, acabou sendo a Freelan quebrando a barreira, surpreendendo todo mundo. Olha lá, inclusive a maga lá que ela conhecia. É, ninguém acreditava que era realmente possível. E ela fez isso com um propósito, não era só de mostrar que podia não, era pra ajudar a outra na luta. Não, enfim, eu não consegui deixar de verificar. Fica mais rápido não para fazer uma fase certa. Agora tem uma vez que o tempo jogava para se atingir. Não tem que fugir, não tem nem mais. Fazer para sempre! Fazer proligar! É, também tem uma chance. Ei, eu simplesmente estaria que fosse um clínio na luta. Olha lá, virou essa incontestação da frente quando ele se leva a água na carne. Pensa pro olho